Ontem teve jogo do Coritiba aqui, aqui na nossa capital. O jogo terminou 1x1, foi contra o Vitória. E não é que mesmo tendo apenas um time jogando aqui na capital, na região metropolitana, no bairro Alto Maracanã, em Colombo, teve briga de torcedor, só que dessa vez a guarda municipal chegou na hora e fez a parte dela. Aí, meu amigo, foi polícia em cima de torcedor brigão. Mostra. Um telespectador gravou a cena. São membros de uma uniformizada do coxa tocando terror dentro do terminal. Foi logo depois do jogo no Conto Pereira. E num segundo momento, eles correm atrás de outro grupo. Segundo a guarda municipal, eram atleticanos. Evagiram o terminal, começaram a brigar aí, fazendo o mútuo do local. E outros mesmos aí foram abordados. Um dividido aí com um fóssil de drogas, que era encaminhado à delegacia do Alto Maracanã. Em torno de 30 torcedores. Menores? Diversos. Entre menores e maiores de idade, torcedor do Atlético e do Colchão, do Coritiba. Fora o medo, nenhum passageiro ficou ferido. Um uniformizado foi preso em flagrante e levado para a delegacia. A guarda municipal encontrou droga suficiente com ele para caracterizar tráfico de entorpecente. Dia de jogo vai ter que ir agora para a justiça. É assim que tem que fazer. Vai assistir lá, do lado do juiz, para aprender a ser gente. Música